3, 2, 1, fui! E o vencedor é o... Não tava, não tava, é repica. Tinha que interagir durante a partida, gancho. Zamoraedu, Zamoraedu. Ah, mas não tá aí, ganhou e não tá aí. Meu Deus. Nossa, um bet cancelar é foda, né, velho? CassioLVZ, tava interagindo. PicPay, cupom sonho, 165 dólares, vai entrar 231. Eu vou fazer loucura. Ah, eu vou fazer loucura. E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 65 mil reais. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. 165 dólares entrou, 231, porque o cupom SONHO dá 40% de bônus. A gente pode abrir essas caixas grátis todas. Perfeito. Vamos abrir já as caixas grátis. E depois eu vou fazer a loucura. Caralho, essa daqui de 5 dólar é good, hein? Eu vou segurar essa de 5 dólar para ele, velho. Ela é bonita. Mano, eu vou pegar esse scout para ele. Veio na caixa de graça aí, ó. Skin de 5 dólares. Agora, Cló, o que eu vou fazer? Eu vou abrir 3 vezes a caixa covert. A gente... Isso aí é só do valor do bônus. Meu Deus do céu, isso aqui é brincar com o coração do ser humano, né? Foi uma USP... Duas USP Neonor. 50 dólares a gente já garantiu para ele na moral. 54 dólares, tipo, ele já vai sair com pelo menos 54 dólares daqui. Pronto. A gente já pega esses itens tudo para ele, ó. Homem, homem. Ah, USP é repetida. Não é, né, bobo? Porque olha só. Ah, deixa eu trocar. Vamos pegar, ó. Já pegamos AK, USP, Scout. Essa USP aqui dá para... AK, USP, Scout. Dá para pegar uma M4. Pronto. AK, USP, M4 e Scout. Então, o 54 doll, ele já saiu, tipo... Pô, tá legal. Calma, então eu vou fazer um bagulhinho aqui, velho. Não pode vir a nova. Nova. Velho, eu vou. É a pirâmide do Giza, caralho! Alpibum! 87! Tá bom, velho! Tá bom! Tá bom! Tá bom! 87! 87 mais 54? Nós já pegamos 141 doll. Tá legal! Tá legal! 140, nós ainda temos 50? Tá legal pra caralho. O inscrito com certeza está feliz pra caralho. E é isso que importa. Ó, a M4, veio StatTrek. A USP. Lindíssima. AK. Perfeita. Então pegamos M4, AK, USP, Scout e Alp. O que tem no inventário dele? E olha que o Proveble nem veio tão alto. Veio um Proveble 666. Tem uma outra caixa nova, guys. Essa daqui. Eu vou abrir uma só à toa aqui, ó. Fome. Caixinha nova também. Algue Seed Mid. Aí, porra, é estranho. Chegou aqui a Alp Boom. Veio testado em campo. Uma Alp belíssima. 500 reais o Laval. E tem 50 dólar ainda. Deixa eu ver o inventário dele. Ele já tem faca e luva? Não, ele não... Mano, ele não tinha praticamente nenhuma skin. Ele tinha aqui uma AK e uma Mac 10. Agora ele tem M4, USP, AK e Alp. E todas as skins, assim, top. M4, bem desgastado. StatTrek, pesadelo. USP testado em campo, Neonor. Quatro caixas da Porsche. Foda-se. Vou garantir mais skin pra ele. 43. Tá legal, velho. Tá legal, tá legal, tá legal. A gente gastou 43 pra abrir, voltou 43. Tá show de bola, velho. Não tem a M4. Ainda bem que não tem, porque a gente já pegou uma M4 pra ele. Pegar uma Glock, essa Glock Neonor aqui, né? Ou não? Ou a Desert Code Red. Eu acho que é a Glock. Eu acho que é a Glock, porque vai combinar com a USP dele. A USP dele é a Neonor, velho. Eu acho que a Glock é a Good. Pegar essa 5-7 Angry Mob. Pegar essa... Cold Red. Ah, Corintiano, velho. Cold Red. É Corintiano, velho. Aí chegou a Glock. Ela veio bem desgastada. StatTrek. Aumenta o preço legal. 130 reais aqui. Quase 500 reais aqui. Depois a gente vai fazer a somatória total de tudo que a gente pegou pra ele. Mas ele deve estar como? Ele deve estar feliz pra caralho. Eu vou arriscar. Ei! Não veio, não veio, não veio, não veio. Mas tá bom pra caralho, velho. E ainda falta chegar. A 5-7 e a USP... Ah, chegou a USP. A USP é mais uns 60 reais? 56. 9-8-5. Pô, depositamos 165 dólares pra ele. E pegamos 200, velho. Pegamos 200 dólares pra ele. E ele não tinha nenhuma skin praticamente. Ele tinha aqui uma AK apenas. Uma MAC. Mas assim, não tinha muitas skins. Agora ele tá praticamente completo, velho. Tem duas USP que dá pra ele trocar essa USP por outra parada. Tem uma Desert Corintiano. StatTrek. Glock. Alp. AKM4. Scout. 5-7. Ai, que coisa boa, velho. Coisa boa. Parabéns aí, meu querido. CSGO.net. Coupon Sonho. 40% de bônus. Olha só. 7T Mazili. Acabou de ganhar a faquinha. Meu Deus do céu. Uma, duas, três, quatro tentativas. Ei, ganhou. Parabéns, irmão. Ah, Thiago. Tá aí, ó. Thiago Mazili. CSGO.net. Cupom Sonho. 40... Aí, ó. Tá na live. Tá na live, pô. CSGO.net. Cupom Sonho. 40% de bônus no seu defoto. Cupom Sonho.net. Cupom Sonho.net. Cupom Sonho.net. Cupom Sonho.net. Cupom Sonho.net. Cupom Sonho.net. Tchau, tchau.